Filme de slime nos cinemas brasileiros Sensei é os cavaleiros do zodíaco, batalha do santuário, chegando aqui na Crunchyroll e mais um adiamento no anime de Uzumaki Eu sou a Júlia e tá começando o CR News A Crunchyroll anunciou nessa semana que vai distribuir o filme That Time I Got Reincarnated as a Slime, The Movie, Scarlet Bond em cinemas ao redor do mundo a partir do início do ano que vem O novo filme foi oficialmente anunciado em setembro do ano passado e o primeiro trailer foi divulgado em março desse ano No Japão, o filme vai estrear em novembro A história do filme é original e escrita pelo próprio autor da Light Novel O estúdio 8-Bit está na produção e todo o elenco de voz retorna para o filme também A história do filme relata uma conspiração de longa data que gira em torno do misterioso poder Queen em Iraja um pequeno país ao oeste de Tempest Quando um slime recém-transformado em Lord Demônio chamado Rimuru Tempest cruza os caminhos de Hiro um sobrevivente da raça dos ogros é que começa uma história incrível e cheia de novos personagens Logo após a exibição do último episódio de Birdy Wing Golf Girls Story o site oficial da série revelou que a segunda temporada do anime vai ao ar em janeiro do ano que vem E além disso, a Crunchyroll aproveitou para anunciar que essa segunda temporada também vai ser transmitida por aqui na próxima temporada de inverno ou seja, no início do ano que vem Para quem não conhece, o anime é protagonizado por duas jovens golfistas chamadas Eve e Aoi Elas cresceram em circunstâncias muito diferentes o que reflete diretamente na forma que cada uma joga Essa foi uma das maiores surpresas dessa temporada para mim Eu ainda não assisti tudo, mas assim eu nunca imaginei que eu ia me divertir tanto assistindo um anime de golfe Vale muito a pena dar uma chance, hein? Então, se você quiser ir se preparando para essa segunda temporada aproveita para maratonar a primeira na Crunchyroll E assim, eu garanto que não é nada do que você esperava Já faz um mês que Jujutsu Kaisen Zero parou de ser exibido nos cinemas japoneses mas isso não significa que o filme parou de lucrar em cinemas no resto do mundo O portal japonês Zorikon revelou os números atualizados da bilheteria mundial do filme confirmando que o longa já arrecadou incríveis 24 bilhões de ienes o que dá cerca de 940 milhões de reais E desse valor de 940 milhões de reais em bilheteria 533 foram arrecadados só no Japão enquanto os outros 407 milhões vem dos outros 80 países em que o filme foi exibido Ele marcou presença em mais de 8 mil salas de cinema ao redor do mundo Fora do Japão, Jujutsu Kaisen Zero vendeu cerca de 9 milhões e 900 mil ingressos enquanto só no Japão foram 9 milhões e 800 mil Então a diferença de ingressos vendidos desses 80 países juntos foi pouco mais de 100 mil ingressos a mais do que o Japão Impressionante, né? Com esses números de bilheteria atualizados Jujutsu Kaisen Zero se tornou o filme em anime com a oitava maior arrecadação em todo o mundo superando o primeiro filme de Pokémon e ficando atrás de Stand By Me Doraemon A Crunchyroll anunciou nessa semana que a série mais recente de Cavaleiros do Zodíaco vai retornar para uma segunda temporada chamada Sensei ou os Cavaleiros do Zodíaco Batalha do Santuário E a gente também confirmou que essa continuação vai chegar aqui na Crunchyroll ainda nessa temporada para usuários do Brasil e de Portugal A primeira temporada de Sensei ou os Cavaleiros do Zodíaco foi ao ar na Netflix entre 2019 e 2020 e adaptou os arcos da Guerra Galáctica, dos Cavaleiros Negros e dos Cavaleiros de Prata Agora, se você prefere o anime clássico, saiba que você pode assistir ele e também a Saga de Hades aqui na Crunchyroll com aquela dublagem maravilhosa A gente também tem outras séries da franquia como Cavaleiros do Zodíaco Ômega e Saint Yashou então dá uma pesquisada lá no nosso site para conferir todas elas Já faz duas semanas que Dragon Ball Super Super Herói está em cartaz nos cinemas japoneses e nessa semana foi divulgada uma atualização que comprova o sucesso do filme por lá confirmando que o longa já vendeu mais de um milhão de ingressos até agora E para celebrar essa marca, a Toei Animation disponibilizou os primeiros 5 minutos do filme no canal deles no YouTube Mas infelizmente esse vídeo não está disponível para quem está fora do Japão Dragon Ball Super Super Herói atinge a marca de 1 milhão de ingressos vendidos após 12 dias em cartaz feito esse que o filme anterior, Dragon Ball Super Broly, conseguiu em apenas 6 dias Vale lembrar que a Crunchyroll já anunciou que vai distribuir o filme nos cinemas brasileiros com legendas e dublagem em português a partir do dia 18 de agosto E agora uma notícia um pouco triste para quem é fã do Junji Ito assim como eu e está morrendo de ansiedade para ver o Uzumaki animado A gente vai ter que esperar um tempinho a mais porque foi anunciado que o anime vai sofrer outro adiamento Segundo o comunicado, o lançamento foi adiado porque a equipe de produção precisa de mais tempo para reproduzir os detalhes do mangá em animação Foi comentado também que a equipe não quer acabar com a qualidade e entregar um produto final medíocre A adaptação em anime de Uzumaki tem a direção de Hiroshi Nagahama de Yaku no Hana e Mushishi com produção feita pelo estúdio Production ID em parceria com o Adult Swim Quando a série foi anunciada ela tinha previsão de estreia para 2020 mas pouco tempo depois ela acabou sendo adiada para 2021 e aí depois ainda ela teve a estreia anunciada para outubro de 2022 Agora a gente não tem nenhuma previsão O anime vai ter 4 episódios e é uma adaptação do clássico mangá de Junji Ito um dos mais importantes nomes da ficção de horror no mundo e pessoalmente um dos meus mangakás favoritos O Uzumaki já foi publicado aqui no Brasil duas vezes a primeira pela Konrad e a segunda pela Devi Mais notícias dessa semana Quinta temporada de Data Live é anunciada após o último episódio da quarta temporada Capítulo final de Tihaia Furu será publicado no dia 1º de agosto Filme live action Fullmetal Alchemist Final Transmutation estreia em oitavo lugar de bilheteria no Japão Filme Detective Conan The Bride of Halloween já faturou mais de 9 bilhões de ienes em bilheteria no Japão Mangá de World Trigger entra novamente em hiato devido a problemas de saúde do autor Adaptação em anime do mangá histórico Chi Chi Kiyono Undo Nitsu Ite é anunciada com o estúdio Madhouse na produção Big Comic Superior anuncia que o renomado autor Inyo Asano vai publicar um novo mangá nas páginas da revista Skate The Infinity terá um evento especial em Okinawa em agosto Bem eu vou ficando por aqui mas eu queria avisar vocês que semana que vem não vai ter CR News A gente vai estar lá na Anime Friends e não vai dar para produzir o quadro mas a gente vai estar trazendo vários conteúdos legais do evento aqui para vocês Nesse fim de semana vai estar rolando a Anime Expo lá nos Estados Unidos e provavelmente vai estar cheio de novidade então eu recomendo que você vá lá na Crunchyroll Notícias no nosso site para ficar por dentro de tudo Ou já aproveita e segue a gente no Twitter arroba Crunchyroll Notícias Muito obrigada por assistir e até a próxima tchau